Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago mais um episódio da série da campanha do Quantum Break, então vamos lá. Vamos dar uma olhada pra ver se não tem nada pra cá, olha só, tem aqui. Vou pesquisar a placa no meu telefone e ver se aparece alguma coisa, mas olha, é bem improvável. Tá rolando um merchan nervoso da Nissan nesse jogo aqui, né? Repararam que na série é um 350Z, aqui ó, outro Nissan, a placa da Nissan ali ó, propaganda do Lume a gente já esperava, né? Jogo da Microsoft, mas tem o lado da Nissan também, reparem agora, todo carro que ia aparecer que acho que vai ser da Nissan. Cara, esse jogo tá lindo demais. Cara, esse jogo tá lindo demais. Vamos conversar com a Betty, ver o que ela tem que falar. Alguma ideia de como entrar? Esse prédio inteiro tá caindo aos pedaços. Deve ter uma abertura em algum lugar. Tá, a gente tem que subir lá. Eu acho que deve ser por aqui. Vamos ver... não. Opa! Aí sim. Agora vai. Tá, vamos ter que pular. E o táxi que a gente comprou ali é o mesmo que trouxe a gente até aqui, né? Então parece que aquele taxista que era o antigo protagonista do jogo tem alguma coisa aí a mais. Olha, eles acabaram de pesquisar a placa do táxi que tá estacionado ali. Ele pertence a um tal de Nick Masters. Nick Masters. Esse é o nome de uma das testemunhas que buscamos na universidade. Sim, reconheci a foto dele. Eu vi esse cara lá. Mas como o táxi dele veio parar aqui? Será que foi a Monarch que trouxe? Impossível. Fiquei monitorando as atividades da Monarch o tempo inteiro. Ei, acho que encontrei um jeito de entrar. Muitas pessoas foram levadas da universidade. Meus amigos, o que aconteceu com eles? Já devem ter sido soltos. A Monarch convenceu eles da mesma coisa que convenceu todo mundo. De que é o 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 que é. Opa! Travou tudo aqui. Que droga! Esses lapsos não estão parando. Parece que esse jogo é lotado de narrativa, cara. Os personagens secundários não param de falar e falar sobre a história do jogo. Você encontra vários itens pelo cenário que ajudam a contar também a história. O foco aqui mesmo é a narrativa, cara. É o forte do jogo e nisso daqui dá pra ver que os caras mandam bem. É característica da Remedy, né? Algo que eu achei bem bacana nesse jogo que eles colocaram é uma opção no menu pra youtubers e streamers. Que é você poder desativar todas as músicas que tem direitos autorais. Aí você consegue upar sem problema nenhum de monetização. Olha esse delay brutal, velho. Aqui no caso não tá ativada essa opção, tá? Tá com as músicas com copyright e tudo mais. Eu quero que vocês vejam como que tá o jogo. Eu não ligo muito pra monetização porque eu não ganho nada mesmo. Que loucura você tava fazendo aqui, irmão. Experiências de viagem no tempo com ratos. Esse tal, esse aqui é o rato do Schrodinger, não é o gato? O nome do rato é Schrodinger. O que deve enviá-lo cinco minutos para o futuro. Isso significa que ele deve ressurgir exatamente cinco minutos depois de entrar na máquina. Se passaram três minutos, nenhum sinal do Schrodinger. Isso é um ótimo sinal. Mais dois minutos. Ok, então tá. No fim das contas, ele só ficou sentado no corredor por cinco minutos e cagou no tubo. Isso revela uma falha muito clara no meu teste. Parece que o Will tava trabalhando nisso daqui faz muito tempo, cara. Esse lugar pertencia a ele, que era um lugar que diziam que era abandonado, né? Mas na real ele tava escondendo o jogo. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ah não, é pra lá que a gente tem que ir? Então vamos ver essa porta aqui primeiro. Nunca vai direto pro objetivo, sempre dá uma explorada. Olha só, encontrei uma fonte de crono. Dá pra usar uma melhoria. Mas eu vou deixar pra gastar isso daqui depois. Vou pro objetivo agora. Conseguiu alguma coisa? Tô tentando. Beleza, vamos dar uma olhada. Aqui embaixo. Olha o visual disso daqui, cara. Bom trabalho. Surreal. Esse jogo tá muito bonito. Já dá pra dizer que é um dos jogos mais bonitos do Xbox One. Esse bilhete foi escrito pra pra mim? 4 de julho de 2010. Betty Wilder, este vídeo é pra você. Você me disse pra ficar longe da minha oficina, mas não podia abandoná-la. Eu voltei pra pegá-la. E o lugar inteiro parecia uma zona de desastre. A medida de resposta sumiu. Foi roubada. Mas como? O cofre está vazio. Eu preciso saber se você está com ela. Porque se ela cair em mãos erradas, seu poder é imensurável. Nosso futuro, as nossas vidas dependem dela. Tudo isso não pode ter sido em vão. Sabe como me achar? Por favor. Rápido. 2010? Puta merda! O que foi isso? Ele gravou isso pra mim em 2010? Como assim? E ele disse que a medida de resposta já era? Isso não é nada bom. Precisamos desvendar esse mistério. Continuem procurando. Cara, isso está bem confuso. Mas também está bem intrigante. Dá vontade de entender o que está acontecendo. O que eu curti é que os ambientes aqui são todos muito bem detalhados. Tá, deve ser por essa porta aqui, então. Me ajuda a tirar isso da frente? Jack, o seu irmão fez aquele vídeo pra mim. Mas eu nunca vi ele antes. Bom, ele achava que você estava com a medida de resposta dele. Antes fosse. Ele disse que ela foi roubada no dia 4 de julho de 2010. Que alguém levou ela embora. Mas tu torcendo pra esse lugar nos ajudar a descobrir quem estava. Ele mandou uma mensagem pra ela sendo que ele nem conhecia ela. Tipo, ela na real não conhecia ele, né? Isso em 2010. E aqui a gente está em 2016 no jogo. Então, certeza que ele já mexia com o tempo faz muito, mas muito tempo. Faço questão de te dar a honra de apertar o botão. Nem fudendo. Isso é? É? Acho que sim. Outra máquina do tempo. Isso muda tudo. Se fizermos essa coisa funcionar, não precisaremos da medida de resposta. Poderemos mudar tudo. E se evitarmos que a ruptura sequer chegue a existir? Podemos voltar no tempo e desfazer todo o passado antes que ele aconteça. Ninguém morre, o Paul não entra na máquina, a Monarch nunca existirá e a ruptura nunca acontece. Espera, espera. Vamos pensar direito. Não é assim que... Posso entrar na máquina como o Paul... O corredor é ativado por uma chave. A chave do Will... Aqui diz para reiniciar o núcleo da máquina do tempo. Ótimo. Qual é a aparência desse negócio? Uma coisa redonda no meio, eu acho. Quer dizer que o Will tinha a própria máquina do tempo dele escondida na oficina dele. Vai saber o que ele já fez com essa máquina do tempo. Vou agressar um osciloscópio aqui. Não posso ativar o núcleo antes da reinicialização. O Jack está pensando em usar essa máquina do tempo para voltar no passado e evitar com que tudo isso aconteça. Mas sei lá, velho. Eu acho que não pode ser tão simples assim. Eu acho que o que foi feito com o tempo já está feito. Não sei se dá para desfazer só voltando no tempo. Achar alguma coisa lá atrás? Não. Nada que eu consiga entender. Vamos ver se tem algo para cá. Tem muita coisa aqui para ler que eu tenho certeza que ajuda a entender a história e dar um aprofundamento do que o Will estava fazendo aqui. Mas eu vou pegar tudo isso acho que na minha segunda jogada. Segunda vez que eu vou fechar essa campanha. Por enquanto, sei lá. Acho que o mais importante para os vídeos ficarem legais é jogar mais na sequência dos objetivos principais mesmo. Acho que não tem nada para cá. Opa! Tem algo aqui. Olha, achei um Chromium. Legal. Já chega. É, não era aqui que eu tinha que vir mas foi bom que a gente achou um Chromium, né? Demos uma volta gigante. Agora eu vou tentar ir ali em direção à máquina do tempo mesmo. Vamos lá. Precisão moderno isso aqui, hein? Roda a Crysis? É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. É, não era aqui que eu tinha que vir aqui. Tchau, tchau. O que acabou causando a ruptura. O núcleo foi reiniciado. Precisamos fazer a ativação dele na cabine de controle. De acordo com o monitor, os comandos ficam aqui em cima. Cruzem os dedos. O que foi isso? Tudo bem. Tudo bem. Deu tudo certo. Deu certo. Deu certo mesmo. Ok. Agora precisamos ativar o corredor. Ok. Não é possível que essa coisa devia estar exposta desse jeito. Ah, agora a gente tem que voltar pra lá. Cara, olha o visual aqui. É surreal isso daqui. O cuidado que eles tiveram com a parte física do negócio. Tanto na narrativa, né? Na trama do jogo. Quanto no visual é incrível. Todos esses esquemas são com a letra do Will. Ele fez isso tudo. Construiu tudo. A Monarch ficou sabendo da existência disso pouco após a construção. Em 1999. 1999. Eles acham que o objeto foi destruído pouco tempo depois. Imagino que o Will não quisesse mudar isso. Tem uma luz piscando aqui. Talvez seja o que você está procurando. Graças a Deus. É... Era pra isso acontecer? A chave do Will fez aquilo? É. Ele vai e deixa a chave de uma máquina do tempo no porta-malas do carro dele. Cara, eu não sei o risco que a gente vai correr aqui. Mas vamos lá. Não, 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 não. O quê? Puta merda! Não sei! Foi por pouco. Vou tentar de novo. Ah, nem que a vaca tuça. Você viu o que aconteceu? Tem algo errado com a máquina? A gente não sabe. Não foi treinado pra isso. O que fizer só vai piorar a situação. Não podemos parar de tentar. Você perdeu alguém. Tá bravo. Entendo. Isso vai além da gente. Não sabemos consertar a máquina. Mas talvez conheça alguém que saiba. Sofia Amaral. A cientista da Monarch. Vi o vídeo dela perto do Marco Zero. Chefe de pesquisa do Serene. Ela estará no baile da Monarch hoje à noite, mas a segurança é pesada. Será impossível chegar até ela. A menos que eu tenha um convite. O Poe me disse que esperava que eu fosse encontrar ele na festa. Algo me diz que esse convite não foi muito amistoso. Jack. Não. Então parece que o Jack se entregou pra ele conseguir entrar na festa da Monarch e lá dar um jeito de pegar a diretora lá de pesquisa da Monarch, que é a Sofia. Se não me engano é esse o nome dela. E assim conseguir consertar a máquina do tempo que o Will tinha escondida. E dar um jeito de usar isso a nosso favor. Então o episódio de hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu deixa aquele like pra dar uma força. E também se ainda não é inscrito se inscreve no canal. Então muito obrigado e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.